Atenção e aprendi que devemos tratar bem e respeitar aqueles que nos cuidaram na infância. Quando você pensava que eu não estava olhando, foi que aprendi a maior parte das lições que precisava para ser uma pessoa boa e produtiva quando crescesse. Quando você pensava que eu não estava olhando, eu olhava para você e queria lhe dizer Obrigado por todas as coisas que eu vi e aprendi quando você pensava que eu não estava olhando. Vó, não tenho palavras para dizer o valor que você tem na minha vida. Você sabe que você é minha mãe, minha madrinha, minha avó. Enfim, você é uma parte da minha vida. Você é a história da minha vida. Tenho muitas coisas para falar de você, mas tenho que deixar espaço para os outros netos, filhos. Olha, avó, te amo e quero muito que meus filhos conheçam essa pessoa maravilhosa que é a Cecília na vida de alguém. Te amo, te amo muito. Te amo, te amo, te amo, te amo, te amo. Te amo, te amo, te amo, te amo, te amo. Mãe, obrigado por ser tão você. Parabéns por hoje e sempre. And things we're all too young to know But I I love it when you give me things And you You ought to give me wedding rings And I I love it when you give me things And you You ought to give me wedding rings You ought to give me wedding rings You ought to give me wedding rings Bye 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 O que é isso?